Eu estou aqui com o empresário Vinícius Alásio da VP Solar, essa empresa que está fazendo a história quando se fala de energia solar, de usinas, seja igrejas, casas, condomínios, enfim, aonde mais a placa solar pode ser inserida, Vinícius está lá com toda a sua equipe. Vinícius é um crescimento realmente do mercado, onde a gente consegue visualizar isso, hoje as pessoas tendo realmente esse cuidado na escolha de uma energia solar que é limpa, sustentável, inovável, além de tudo, é claro, economia no bolso no final do mês. Exatamente, exatamente. É um mercado muito bom, que está crescendo todo mês, todo mês, porque as pessoas começam a ter mais conhecimento do assunto, então isso faz vender o produto. Então a VP Solar vem crescendo ano a ano, esse ano, além de uma mudada, ficou melhor, eu considero melhor, porque agora fica fácil de entender o que é descontado da conta, o que não é, antigamente era muito bagunçado, então ficava uma coisa assim, desconta aquilo, desconta aquilo, no final a pessoa não tinha uma base, agora não, sabe o valor exato que vai ser descontado, então com isso ficou fácil. E você está fazendo, criando essa estrutura toda no estado do Espírito Santo, seja de norte a sul, com essa equipe de trabalho, com esses seus revendedores aí, com seus consultores de venda, tem a marca da VP, com toda a sua equipe também, de montagem, que isso é muito importante, né? É essa ponta aí que entra na casa do cliente, que faz uma montagem realmente de excelência, porque tem que dar certo, né? É um negócio que tem que fazer funcionar e tem que estar ali com cuidado e tem que ter uma garantia também, porque aquela equipe realmente, ela está atestada a executar aquele serviço. Esse é o principal, né? Como a gente está com esse módulo aqui, a gente tem um módulo aqui, esse é o módulo da Ginko, o bifacial, a gente gosta muito de vender ele, né? Aqui é uma loja parceira, né? Aí a superfície, então aqui ela tem nosso produto aqui, né? Juntamente com a Forteleve, então não adianta você escolher um bom produto se a montagem não estiver de acordo, né? Então a montagem é essencial, a escolha da empresa da engenharia e a VP está ali por causa disso, né? A gente sempre fala, praticamente toda cliente nossa fica satisfeita, porque a gente preza da qualidade mesmo, a escolha até da equipe para entrar na casa, na casa, no condomínio, né? Escolher da dedo, porque realmente se não tiver um trato certo com o cliente, o mercado não vai. A gente sabe que o primeiro semestre para a VP foi um semestre realmente de muitas vitórias, né? Foi muito. Com números muito importantes, se você falasse um pouquinho sobre isso. É, o primeiro semestre foi muito bom, né? Foi muito bom para a VP. Hoje eu sempre falo, eu estava em conversa mais cedo até com o Maico, lá da Forteleve, falando. Maico, o mercado para nós está muito bom. A gente botou uma meta aqui de 700 usinas no ano, a gente já conseguiu 356. Então, assim, a gente não tem como reclamar, né? Chega a ser até pecado a gente fazer um negócio desse. Então o mercado está muito bom, está evoluindo. Então a gente faz o simples e acaba as coisas acontecendo. Isso é bom, né? E é importante a gente saber também que esse é um mercado como eu falei no início, em total crescimento. É uma crescente muito grande. É um mercado novo, né? A gente tem... O mercado é novo, quando se fala de energia solar, enfim... Tem muito ainda que crescer, então é importante quando você for fazer um orçamento, né? Ter esse conhecimento, chamar o Vinícius, a equipe dele da VP Solar, para poder te dar todas as orientações, realmente para você entender todos os benefícios. São inúmeros benefícios quando se fala de energia solar e fechar um negócio com quem realmente entende e tem credibilidade no mercado. Isso é o mais importante. Isso é o correto, né? E a gente está com essa questão dos parceiros também, porque a gente, assim, construiu um nome, um legado, né? A gente fala que o mercado do solar tem 11 anos, a VP tem praticamente 3. Então a gente, assim, é um neném ainda, né? Mas é um neném fazendo certo, né? Já começou correndo. E aí a gente está com vários parceiros que estão oferecendo os produtos. Então, se caso não consiga entrar em contato, ah, vão entrar em contato com uma VP lá em Vitória. Não, vai lá no seu comércio local, você vai ter VP. Tem VP em Vena Nova, tem VP em Batiba, tem em Conceição de Castelo. A gente está tentando entrar no sul da Bahia, praticamente sim, ficar uns pés lá mesmo, e norte do Rio. A gente fala de Cabo de Rio para cima, né? Macaé ali. E o Estado de Espírito Santo, a gente, graças a Deus, já conquistou os capixabos, né? Agora, siga em frente.